Olá, meus queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial e hoje vou estar louvando para vocês aqui, gente, o hino número 2 da Arpa Cristã Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, ative o sininho para receber todos os vídeos, todos os dias Convite mais um amigo para fazer parte do meu trabalho, né gente? Em nome de Jesus Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, ó Sião Terra que eu tanto amo Pois eis o meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois ele foi para o céu E em breve vem me buscar Sim, eu porfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Bela, muito bela esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Até o regaço o oceão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu porfiarei Por essa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Que são formosos Diz a sagrada escritura Que são formosos Diz a sagrada escritura Que são formosos Aliás, eu porfiarei Por essa terra de além E lá terminarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso Viver Ô glória Jesus, esse hino é lindo demais Saudosa lembrança Ô que maravilha de Deus Se aqui já é maravilhoso A gente meditando na palavra de Deus A gente sentir a presença de Deus é coisa maravilhosa A gente cantando e a gente sentir a presença de Deus Já é coisa maravilhosa Você imagina como diz na letra do louvo ali O que não será gozar Das maravilhas que existem ali no céu Então se aqui na terra Quando a gente busca a Deus de verdade A gente sente a presença dele É coisa maravilhosa É algo tão maravilhoso que não tem explicação Imagina você Chegar ali no céu e poder desfrutar Das coisas maravilhosas que tem ali Que Deus abençoe grandemente Tua vida Que você reserve um tempinho Para buscar o Senhor Porque o Senhor é maravilhoso na nossa vida Então que possamos tirar um tempinho Para estar aí adorando E engrandecendo o nome do Senhor Que Ele é maravilhoso E é fiel Nosso Deus Ele é fiel Então Que nós possamos reservar um tempinho também Para estar buscando a Deus Adorando a Deus Louvando e engrandecendo o nome dEle E dizendo sempre que Deus é bom Deus é bom em todo tempo E em todo tempo Deus é bom Deus abençoe grandemente Tua vida Em nome de Jesus Fica na paz Música Obrigado.